Olá pessoal, tudo bem? Vamos de revista de campanha Avon, aliás, da Avon de campanha 19. Só lembrando que se alguém quiser ver alguma coisa com mais calma, é só dar um pause no vídeo. Esse daqui é um lançamento, ó. Ah, não. É o sabonete cremoso lá do creme. Sabonete cremoso do creme é terrível. A Colortrend, ó, de novo, é com lançamento. Concha perolada, a linha, como é que chama? Undor, sua, sei lá, acho que é assim, isso aqui, Undor, Wander. Gente, eu não tô sabendo ler. Undor de Cia. Concha perolada, azul piscina, aliás, piscina natural, magia marinha e cauda de sereia cintilantes. Parece ser bonito, hein? Esse roxo aqui, ó, parece que ele tem um glitter meio dourado. Bonito, hein? Gostei. Com certeza pediremos para saber, né, como é que é, de qual é que é, né? Lançamento, ó, do batom. Duas cores, só pra gente poder testar, que é o... Malva Marsala e o Nude Irresistível. Novas cores, ó, do batom, do batom, batom. Ai, hoje eu não tô boa. Da linha Cristal, novos tons, ó, lindos, hein? Gostei. Um roxo, um laranjado, um coral, um flamingo azul, olha, lindos, hein? Gostei. E aqui também, ó, novas cores do... Daquele lápis delineador extraordinário para olhos. Ele é um lápis, mas ele é um lápis meio que sombra, né? E não é só lápis, né? Bem bonitas as cores. Eu acho linda essa cor aqui, ó, trabalhada na turquisa. É, tá cheio de lançamento, hein? Vamos lá. Dois lançamentos aqui que já tinha na campanha anterior, que é o Flor de Lua e Pitaya e o Flor de Laranjeira com Acerola. Aqui, não tem muita novidade. Então, a gente passa mais rápido para o vídeo não ficar tão longo, né? Gente, essa linha aqui eu lembro quando lançou. Já faz um tempinho já, hein? Lançamento. Deixa eu só fazer um teste aqui para a gente saber o cheiro, para ver se eu consegui sentir, né? Como que é a pirâmide? Aroma frutado doce da ameixa e o esplendor do luminoso U de branco e a sensualidade da baunilha. Nossa, gente! Eu gostei! Nossa, parece ser bem gostoso esse. Nossa! Nossa, uma delícia! Se for o que eu estou sentindo aqui... Nossa, ele é muito gostoso. Nossa, eu vou amar. E olha que difícil eu gostar de um Far Away, hein? Far Away. O único Far Away que eu gostei foi o preto, que é maravilhoso. E o... E o... Aquele vermelhinho... Esqueci o nome agora. É o Orbel, Orbel. Mas o vermelho, não o roxo. O vermelho é maravilhoso também. Aqui é o lançamento, ó... Do creme. Também pedi para testar os dois para vocês. Do creme. Do creme. Do creme. Que lançamento, ó, loção tônica de carvão. Pediremos pra ver, né, o que faz. Completa a limpeza, porque remove o excesso de oleosidade, mantenha a pele sem brilho, é. Todo dia, depois de lavar o rosto, agite pra ativar, depois use com o algodão para passar na pele. Meu medo é dele ter partícula preta e a gente ficar com a cara preta, né? Tipo, de partículas, né? Sei lá, mas testaremos. Nossa, olha que coisa mais linda esse... Esse trio de... Será que fica assim, azul mesmo? Ó, tem um azul, amarelo e o verde. Ele fica assim na pele, ó, o brilho. Nossa, que lindo isso aqui, hein? Que coisa mais linda. Olha o preço, o preço também é maravilhoso. Aqui, o lançamento das sombras, que também são lindas. Aqui, os esmaltes. Nossa, tá tudo super colorido. Eu tô amando. Que cor que é esse? Oceano infinito. Nossa, lindo, hein? Que coisa mais linda. Não acredito, gente. O desodorante. Ai, que lindo. Ai, vontade de comprar. Do Pretty Blue. Ah, eu acho tão maravilhoso esse perfume, Pretty Blue. Nossa, ele tem um cheirinho tão gostoso. Maravilhoso. Aqui, os lançamentos. Parece ser bem bonito na embalagem, né? Bem assim, elaboradinha, ó. Olha esse, que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Esse é gostosinho. Esse é bem alegrezinho. Deixa eu ver esse. Esse aqui parece ser mais docinho. Bem docinho. Mas é bem gostoso também, hein? A linha Musk deu uma diminuída, né? Vocês perceberam? Eles tiraram aquele roxinho, aquele amarelinho. Ficou só, acho que, os que vêm demais mesmo. Aqui, ó. O Rebel and Diva, eu acho que saiu de linha, o que eu gosto. Ai, meu Deus. Só porque eu falei que eu gosto, ele saiu de linha. Ainda bem que eu tenho, meu. Esse é o Rebel, é... O Rebel normal. E o outro que eu mais gosto é esse pretinho aqui, o Glamour. É o que eu... São os dois que eu mais gosto. Eu acho que saiu de linha mesmo. E o duro é que eles nem falaram nada, né? Que eu saí de linha. Simplesmente tiraram fora. kindinho. Seus para mim. Tá. Tá lá. Tá. 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 Ó, eu comprei o coiso pra fazer isso, ó Tomara que dê certo pra fazer o contorno Eu vou tentar fazer uma make Qualquer dia desse faz tempo que eu não faço make Nossa, eu tô até desacostumando já Comprei também, vou testar Aqui, ó, os lançamentos da Colortrend Agora toda a campanha tá trazendo, hein Novidades Colortrend tá arrasando nos esmaltes E vamos de modo de casa E aí Então, vamos lá. Gente, eu acho essa bolsinha aqui tão bonitinha e o dura é que ela sempre vem na revista e eu, tipo, sempre fico olhando pra ela. Como se ela fosse linda e ela é linda. Agora veio mais duas, ó. Olha que coisa mais fofa, acho fofíssima. Olha esse negócio de acessórios, que bacana. Lindo. Muito bacana mesmo. Nossa, olha esse negócio aqui. Eu comprei um, mas o meu não é assim preto. O meu é escova de limpeza com infusão de carvão. A que eu comprei, ela tem a cerdinha. Ela é coloridinha aqui e ela tem a cerdinha branca. Que bacana, hein? Aqui voltou a borsinha. Saquinho para roupas delicadas. Isso aqui eu vou precisar lembrar. Não, a outra não tem. Vou tentar pôr depois no pedido, mas eu acho que eu não vou conseguir. Olha essa coisa de ET. Ai, que linda. Ai, que coisa mais fofa isso aqui, gente. Ai, tô encantada com isso aqui. Olha lá. Gente, eu vou ter que pedir essa xícara pra me tomar um chá. No negócio do ET, gente. Adorei. Ai, as coisas estão tão lindas nesse catálogo. Eu amo indo. Uma vez eu comprei esse copinho aqui, eu lembro que eu comprei o joguinho, né? E aí eu fui puxar, o copo fez... Ele murchou, mas era tão bonitinho. O copo era lindo. Tipo, não pode pôr coisa quente, porque ele é sem vergonha esse copinho. Mas ele é tão bonitinho, que eu lembro que eu coloquei água quente, ele murchou inteirinho. E é isso. Essas foram as revistas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau.